Olá, Casa Estilo Channel está no ar! E nesta edição TBT, Conexão Estúdio, com a nossa queridíssima Patrícia Segura, House Max. Além disso, dicas decor by Fábrica de Móveis Santista. Imperdível! Casa Estilo Channel é oferecimento House Max. Móveis e decoração. Tudo para deixar sua casa linda. Você não precisa ficar de olho na casa do vizinho. A House Max tem tudo para deixar sua casa linda. House Max. Móveis e decoração. Olha que home office maravilhoso. O projeto da nossa amiga arquiteta Sela Espada, ela trouxe questões contemporâneas e ao mesmo tempo que ficaram muito sofisticadas. Desde a parte das portas, com puxador inox, o vidro cinza, a tonalidade da cor do azul. A gente trazendo iluminação indireta para dar uma harmonizada, para dar um conforto para o ambiente. E essa parte aqui com os nichos, onde a gente consegue colocar os livros, todos os acessórios e as partes de decoração. E aqui uma situação muito legal, que foi uma exigência do nosso cliente, trazer essas fechaduras internas. Então aqui são gavetas de toque e a gente consegue fechar para que ele pudesse ter acesso a algumas questões mais pessoais. Fábrica de Móveis Santista. Seu móvel, na medida da sua personalidade. Móveis Santista. Seu móvel, na medida da sua personalidade. Decoração, Moda, Gastronomia, Estilo e Qualidade de Vida no Litoral. Desta edição direto dos nossos estúdios aqui na TV Unisantos. Abrindo os estúdios aqui na TV Unisantos, parceria com o programa Casa Estilo Design. A ideia é que esse estúdio possa ser compartilhado com outros programas aqui da nossa emissora. Recebendo hoje nos nossos estúdios a nossa querida Patrícia Anderson Segura. House Max. Patrícia, super bem-vinda. Obrigado pelo carinho que a gente vem falando do estúdio, falando do estúdio, falando do estúdio. Agora, finalmente, a gente descortina, abre para o nosso público. Se acomode, aproveitando as nossas instalações. Eu estou me sentindo em casa. Aliás, essa foi a ideia quando a gente começou a conversar sobre o estúdio, né? De que tivesse um lugar que lembrasse um pouco a casa da gente, né? Que saísse um pouco daquela cara de estúdio que a gente está acostumado aqui. A gente vê duas poltroninhas e tal, mesinha no centro. A gente queria uma coisa com essa cara, mas não de contas, Patrícia, trabalhamos com arquitetura e decoração, né? Claro, claro. Então, a gente trabalha com arquitetura e decoração, né? E já conversando sobre estúdio, tem toda aquela coisa do projeto que você trouxe para a gente poder ir entendendo, né? Onde a gente poderia estar contribuindo. E nós evoluímos, eu acho que conseguimos cumprir, né? Muito bem, né? Aquilo que a gente tinha de pronto já, né? Na verdade, é para poder estar entregando o mais breve possível aqui. E estar nesse momento gostoso. Pois é, a gente está curtindo muito. Foi muito gostoso. E a gente, nessa oportunidade, a ideia... Quase sempre a gente convida um profissional, né? Para fazer junto. Mas, dessa vez, a gente procurou os parceiros do programa, né? Para que a gente, em conjunto, pensasse o estúdio, né? A gente começa a conversa lá com a Anete, da Oficina dos Sonhos. Sim. E falando com ela, a Anete, a gente precisa de uma parede de fundo que seja bacana e que a gente possa concor com esse azul, né? Que já é o Classic Blue. Sim, já estamos atualizados. Olha o que essa nossa conversa foi. Foi antes... Antes disso, né? Antes deles lançarem a ideia e a Anete, da Oficina dos Sonhos, né? Muito... Pensou em algumas alternativas, algumas possibilidades, né? E nos trouxe... Esse, na verdade, hoje é um papel de parede, mas é um 3D, né? A gente tem uma sensação nítida de que é uma parede, um tijolinho, né? É perfeito, né? A reprodução é perfeita. Realmente, hoje você encontra... E o 3D está em alta não só no papel, né? Hoje você tem 3D na cerâmica, você tem 3D no enfeite. Então, 3D veio agora em agosto, né? Na última feira de decoração, né? E esses objetos que estão aqui no estúdio estão completamente alinhados com as últimas tendências. Aliás, alinhado com as últimas tendências, isso é coisa da Housemarque, desde que a gente tem esse contato, experimenta isso, né? Essa oportunidade de entender como as nossas casas podem ficar gostosas e com essa personalidade, né? E foi exatamente isso. A gente sentou junto, você falou, olha, tem isso aqui, tem essas peças, a gente pode trazer essa poltrona. E a gente brincou, né? Tentar imaginar esse cenário com multi possibilidades, né? Você ainda falou, ah, eu tenho uma parede azul, eu tenho um fundo de... um tijolinho, né? E eu tenho uma... uma estante industrial. Ah, você tem uma estante industrial? Então vamos lá. Então a gente tem essas mesinhas também que vão te remeter com a estante, né? E aí, muito bacana. E jogamos um pouco do mostarda no amarelo, né? Para dar, para acender. Para acender, dá. Dourado, meio dourado, essa coisa dessa energia boa, do sol, né? De luminosidade, né? Essa felicidade, né? O amarelo gostado. Essas peças são bem exclusivas, os clientes adoram desenho e o conforto dessa cultura. Ela tem um desenho que vai lá para os anos 1940, né? E engraçado como é que algumas peças viram absolutamente atemporais. Você pode usar em qualquer momento, compor com qualquer decoração, né? Ficou fantástico as estantes da fábrica de imóveis, né? Sim. A gente mostrando junto, olha, a possibilidade dessa poltrona de trazer essa linha industrial. Essas conversas que foram nascendo, surgindo, né? E aí, conversando com o pessoal da Elaine Nathalie, né? Dos tapetes, né? Nós temos aqui um sumac indiano, né? Olha, meu Deus! Efeitinho, né? Assim, nesses tons. E deixa eu ver com aquelas tédestas aqui, com a Elaine. Maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí, a ideia, a Joana Patrícia falou, a gente podia ter uma vaqueta, né? Que ia ficar muito legal. Isso. E aqui, essa brincadeira com essa sobreposição de tapetes é uma coisa muito gostosa de fazer. Também, um pouquinho de verde, porque a gente não vive sem. Embora hoje a gente tenha as reproduções muito fiéis, né? Fiéis no paisagismo permanente, né? Nós temos hoje um portfólio de plantinhas que ela realmente adora, né? E que fazem a diferença. Elas não são tão afetivas quanto uma planta natural, né? Que as pessoas normalmente gostam de ter. Mas elas contribuem muito pra complementar o ambiente e deixar aconchegante sem muito trabalho. Pois é, e aqui nós estamos dando um estúdio, né? O ambiente é fechado, seria complicado, né? Eu adoraria com que a planta vinda aqui. Já pensou? Mas uma semana elas estariam, não estariam com esse vigor, né? Que a gente tem essa sensação, né? Mas a vinda que ela aparentemente... Hoje é tão lindo, Patrícia. A gente tem a sensação da peça natural. Até detalhinhos, né? Pequenos detalhes. A gente tem a nítida sensação de que estamos vendo uma peça natural. Hoje, na verdade, no portfólio da alta decoração, né? Dos fornecedores que trabalham com o permanente, né? A gente tem a questão do toque real. Então, onde o cliente vai tentar tocar e falar, mas isso é de verdade? É, é verdade. E a gente deixa ele tentar finalizar, né? Aí alguns vão na loja e falam, por que você não tem umas plantas que gostam de paisagismo, né? Então, eu até queria, mas eu não vou conseguir regalos. Você queria regalos pra mim, né? Então, é muito verdadeiro, né? Isso aqui. Contribui bastante o momento. É, dá aquele toque, um bom bom que eu sou. Você tem aqui. Essa aqui ficou maravilhosa, em cima da baqueta. Essas aéreas, né, que você tem, essas caidinhas, que eu sou absolutamente fanático. Eu falei, tem que levar essa de qualquer jeito, né? Hoje, em alta, o pessoal gosta muito de colocar na cozinha, né? Dá aquele toquinho, né? Você bota com um novo tipo de enfeite, às vezes com uma garrafa de azeite, pimenta diferenciada. Você tem um verdinho ali do lado. São pequenos toques que você acaba transformando realmente o teu ambiente. É, bacana. Detalhes que a gente daqui a pouquinho complementa pra vocês aqui. Fórum Arco Comercial. Você não precisa ficar de olho na casa do vizinho. A House Max tem tudo para deixar a sua casa linda. House Max. Móveis e decoração. Casa Estilo Design. Direto dos nossos estúdios aqui na TV Unisantos. Parceria com o programa e com dentes, lojas, parceiros também do programa. House Max, recebendo hoje a nossa querida Patrícia Segura. Estamos também com a Fábrica de Móveis Santista, com a Oficina dos Sonhos e também Lênia Natal e Tapetes, né? A gente estava conversando dos pequenos detalhes que a gente tem nessa decoração. E você estava comentando justamente dessas delicadezas, né? Esse cachorrinho eu estou absolutamente apaixonado, né? Uma graça, né? Essa brincadeira que você me falou de 3D, né? Tem toda uma cena alta aqui, né? Em resolução. Ele veio também, foi um lançamento de agosto agora, junto dos fornecedores. E aí nós temos o cachorro, né? Temos o urso, temos o elefante, temos o astronauta. E temos um portfólio imenso para complementar o ambiente. Ele faz uma diferença e realmente quem adora um animalzinho tem a casa. Eu, por exemplo, não posso ter pet na minha casa, né? É um flat, então não permitem e tal. Mas a gente, às vezes, pode ter um pouco essa memória afetiva com os animaizinhos. Essas peças de decoração. Tem uma gracinha no ambiente, ele está sobreposto sobre um livro também, né? Mostrei um pouquinho aqui. E na verdade é uma caixa, né? Uma caixa onde normalmente dá muita procura para o cliente guardar os controles, né? Toda ter fio de celular, tudo e deixar muito bem acomodado ali em cima do rafi. Aqui em porta da casa, uma tia. Eu sou meio, estou meio virginiano. Sou canceriano, mas estou meio virginiano, né? Depois dos 40 a gente incorpora o ascendente, né? Então o meu ascendente é virgem, imagina. Então uma das coisas que me deixa nervoso é um monte de controle remoto, né? E a gente tem distribuído na casa. Nunca sei onde está. E vários, né? E vários, aí você acha, né? Você tem uma caixinha, você guardou ali, já sabe que está ali, né? A gente acaba não esquecendo. A gente estava falando justamente de possibilidades, né? Achei muito legal a indicação dos livros, né? Eles também são caixas, né? Que na verdade podem ser outras peças para você acomodar, poderia ser livros mesmo, né? Mas você falou que está muito em alta essa questão do 3D. O 3D justamente são esses volumes, né? Essa volumetria, né? Isso que traz um charme todo e um requinte para a cerâmica, né? Então aqui a gente tem um cachepô nesse tom cinza, né? E que com o verde ele acaba acendendo e neutraliza totalmente a tua decoração. Então você consegue ter esse cachepô em qualquer ambiente que você pensar. Aqui a gente tem essa madeira, o tom de madeira mais escuro. E aí o pessoal já acaba perguntando, né? Dá para a gente... Porque nem sempre eu tenho tudo da mesma corzinha, né? E eu acho que o gostoso é justamente... Por isso que esse ambiente tem um pouco de cara de casa. Porque de certa maneira a gente vai brincando um pouco. Como se imaginava que eu tivesse já essa poltrona com uma madeira mais escura, com esse tom de verde. Mas eu me apaixonei por essas duas. Que aliás é verdade, né? São lindas. Eu me apaixonei por essas duas peças que tem com essa aí. A madeira não precisa ser exatamente repetir tudo. Elas devem ter uma harmonia, né? É que às vezes é assim, a gente não sobrepõe o gosto do cliente, né? Tem cliente que gosta realmente de ver todas as madeirinhas iguais. Todas as iguais. É a tendência, ela você pode misturar. E hoje realmente está misturando, né? A gente está agora no lançamento de imóveis, da filha de imóveis dessa semana. Semana que vem, né? Nós temos abimagem. Na próxima semana, decorações. E o que a gente vê realmente é a mistura impressa já das madeiras, né? Então assim, não tem essa necessidade. Mas o que eu falo, nenhuma tendência sobrepõe o estilo do que o cliente gosta, do que ele procura. A menor tendência é o que você gosta, né? Exatamente. O que te faz bem, te deixa feliz. E a proposta da mistura aqui realmente vai mostrar, né? A brincadeira do industrial, com aquela poltrona que está realmente já numa tendência de unibulha. Aqui você tem a madeira da igual, o amarelo, os marinhos. Uma coisa conversa, né? Uns pouquinhos com a outra. E a gente pode fazer para clareza brincadeiras. A gente procura uma coisa. Porque a gente está aqui hoje, nós trabalhamos um pouco nesses tons mais... Esse mostarda, brincando até um pouco com o conceito principal. Mas a gente tem preto ali e tal. Preto na mesa, o cachorrinho. E se a gente brincasse e pegasse essas almofadas amarelas, que já são lindas, né? E trocássemos pretas, por exemplo. Dá para a gente fazer? Opa! Completamente. Vamos fazer. Então vamos fazer. Nós passamos aqui. Sabe que o cliente, ele chega na loja e fala, nossa, estou gostando e eu gosto de tudo. E vai andando e vai gostando mais, né? Ai, agora eu não sei o que eu faço. Mas o que você pretende? Você está querendo comprar todo o mobiliário ou só dar um toquinho de decoração na sua casa? Ai, eu estou um pouquinho cansado das minhas pecinhas. E ai, a gente vai dando essa misturinha aqui, ó. Você está cansado? Quer dizer, olha só. E você está agora num verde branco. Certo? Mudei o contexto total. E de certa maneira, tudo isso tem... De alguma maneira, se harmoniza com os itens que a gente tem na decoração. De certa maneira, é assim que a gente vai cansando, né? É, na verdade, hoje os projetos estão neutros, né? A maioria neutros, aonde o cliente pode, em seis e seis meses, trocar o portfólio dele de decoração. Porque a gente realmente vai cansando, né? O cachorro está muito legal, muito bonito. Mas daqui a pouco, deu seis meses, eu... Ai, não sei, né? Não quero cachorro, pego o meu passarinho que estava aqui, me tropei aqui, já anotei. Eu atualizo isso, ok? O potinho é do lado. É, né? Tá? Posso pegar o outro potinho aqui, de repente. Posso pegar esse potinho aí, isso. Ai ele está com planta, eu posso tirar a plantinha, por exemplo, para não ficar, não bater junto. Pode estar colocando aqui, tá? Pode estar colocando hoje aqui, a plantinha ali está em alto, mas está em alto, né? Mas você pode estar pegando essa plantinha e colocar aqui, caidinho está também usando, certo? Pode mudar o vaso daqui para lá também, certo? Você pode tirar isso daqui. Esse cachecol vem aqui. E agora, como tem plantinha, eu vou ter aqui, olha, já estou usando pitaco na decoração. Esse vaso vai ficar um pouquinho alto para cá, ó, gente. Ele ficou alto. O que você faz? Borda ele um pouquinho. Usa uma outra peça que seja compatível. Usa uma outra peça em cima. A gente coloca ele aqui do ladinho. Vamos fazer isso. Ó, ele vai sumir aqui no estúdio, tá? A gente vai dar esses dois aqui. E bota aqui. Ok? Então aqui eu já dei uma mudada nessa parte. Não mexe praticamente em nada na decoração. Tudo que estava aqui e ali, trouxe uma peça de um lado e do outro. Mudou as almofadas. Gente, como mudar a almofada? Lego, né? Não é? Alegra, né? Muda, dá uma outra cara. É uma coisa impressionante. Eu quero dar uma outra cara. Falando nessas cores novas que estão atuais e tal, azul, verde, tons de verde, né? Eu tinha visto na loja. E eu vou novamente enfermizar a tua vida para plugar aqui com outras peças. Aqui a gente tem o Classic Blue, certo? Que já é Pantone, né? A tendência da Pantone. E a gente tem o mantra, que é a tendência da Souvenir, certo? Certo. E mudamos. Se precisamos mudar aqui, acho que aqui ele ficou bom. Ficou legal, né? Ficou legal, certo? Esse tipo de situação é muito comum, né? O cliente quer, na verdade, dar uma repaginada muito simples na casa dele. E aí, a gente acaba fazendo essa assessoria na loja. Porque, veja bem, ou o cliente está sendo assessorado por um profissional. Ele já vem, então a gente já faz um serviço bem completo, né? Para esse cliente. Caso contrário, a gente acaba também fazendo essa assessoria para o cliente. Porque é uma atividade da loja, né? A loja está... A Rosemarco se propôs a atender um atendimento personalizado do cliente. Então, a gente... Então, a ambientação é uma coisa legal. Porque a gente já percebeu isso, né? Eu já vi alguns projetos finalizados, entre aspas, né? Que a gente até teve que fotografar e tal. E aí, faltava decoração, né? E aí, muitas vezes, o próprio profissional, até para dar aquele charme gostoso, vai lá e faz o que a gente gosta de chamar de produção, né? De produção. De produzir. Na verdade, essa ambientação que a loja faz muito bem. E assim como nós fizemos aqui, né? Você traz os itens todos. Sim. Porque, às vezes, aquela peça que parece que ficou super legal, ela... Acho que ia ficar bacana, mas aí... Mudo aqui e ali... Não. Acho que aquela outra ficava mais interessante. Então, dá para você fazer isso também? Sim, dá. Aí, o início sempre dessa conversa da ambientação, é o cliente profissional na loja. O cliente ou com seu profissional na loja. Onde a gente vai identificar o que tipo de objeto agrada o cliente. Porque, veja bem, eu não vou propor para a casa do cliente uma coisa que é do meu gosto pessoal. A gente tem que entender o que ele procura, né? O que vai agradar. Ele faz primeiro essa identificação, né? E aí, a gente parte para a separação das peças e agendamento da ambientação na casa. E dá esse charme todo, né? Lembrando aqui, né? Eu que você mesmo chamou a atenção, né? As telas, por exemplo, são realcego pessoal, né? Então, eu trouxe um pouco, a gente gosta um pouco de dar nos nossos estúdios, né? Um pouco dessa personalidade, um pouco da... Para dar um pouco dessa... Identidade. Essa humanidade também, né? Que é um pouco da personalidade, um pouco da história que cada um tem. Precisa. E esses toquinhos acabam sendo legais. Eu vejo que você faz isso muito bem, né? Ai, não joga tudo fora. Tem alguma coisa legal. Vamos usar. Essa tela é bacana, né? Esse item é interessante, né? Dá para compor aqui e ali. O cliente, normalmente, já posiciona. Ele fala, olha, isso eu gosto muito. Isso, eu estou querendo me livrar. Tem certeza? Tem. Algumas coisas a gente consegue remanejar. Porque, veja bem, quando você está mudando a sua casa, você tem um projeto completo, às vezes você mudou totalmente o estilo. Então, às vezes você tem alguma coisa lá que é muito, muito, assim, pontual que não vai se encaixar. Mas a gente tenta, realmente, manter sempre os produtos, o objeto do cliente. Porque, assim, existe uma memória afetiva. Então, você pegar a loja. A loja tem infinidade de decoração. Você pegar a loja e levar para a casa do cliente e tudo novo, a não ser que a proposta dele seja essa. Se não for, talvez não agrade o grato. de YouTube, entendeu? Porque ele precisa ter aquela memória afetiva, como você tem no quadro. Falar, nossa, agora estou realmente na minha casa. Então, esse respeito com o cliente, identificar o que o cliente procura, a loja realmente está... A gente está atuando dessa forma. Aberto, então, os nossos estúdios na TV Unisantos, finalmente. E sempre essa delícia de bate-papo com a nossa querida Patrícia Segura, House Max, que deixou essa lindeza toda e brincou um pouco hoje de decorar a casa. Lembrando que a gente, né, se você tem arquiteto, venha com arquiteto, a gente está toda a sua disposição. Se você está sozinho, quer um estoque, uma consultoria para o seu projeto, para os profissionais, a loja hoje, ela é associada ao Clube Casa Design, né? Então, a gente existe toda uma proposta para esse profissional, como relacionamento, é muito interessante. Então, o profissional pode se cadastrar, entender um pouco do clube, vermelho para a loja. E para o cliente, é só vindo fazer uma visita que a gente realmente terá muito prazer de estar atendendo. Queria te agradecer também. Nossa! Eu fico muito contente, porque assim, a loja existe há dois anos, né? Muito recente, a gente ainda está um pouquinho aí, sempre antenado, claro. Mas hoje estar entre algumas pessoas que fazem a sua lição de casa muito bem, né? Caralho de Copacó de Móveis Santista aqui, Ter a Helene Nathaline, a Oficina dos Sonhos, né? Que eram lojas que antes de eu ter a loja, já acompanhava e já admirava. Então, queria ter um prazer de estar compartilhando tudo isso aqui com você. A gente que agradece muitíssimo. Muito obrigado de novo. Vamos curtir muito e que os outros programas, né? Sejam bem-vindos também a esse belo cenário para compartilhar com o nosso público aqui da TV Unisantos. Isso que a gente gosta tanto, né? Que faz a gente realmente feliz. Porque acho que a decoração, a arquitetura, tem esse objetivo, né? Fazer, deixar a gente mais feliz. Nada como a gente entrar na casa, a casa arrumada, com aquele cheirinho bom, né? Com o verdinho, com a decoração, com a almofada gostosa para a gente sentar e aproveitar. E é isso que a gente quer. Isso aí. Você sabe que outro dia um cliente virou comigo e falou assim, Ah, mas eu nem vou poder investir tudo isso porque eu vou ter que fazer da minha viagem do ano e eu tenho que trocar o carro. E eu falei, você precisa antes... Você faz isso habitualmente fácil. Mas arrumar a sua casa e deixar a conchegante para você, talvez você não tenha essa experiência. Então vamos fazer, porque é necessário. Você chega e, nossa, te abraça, né? Você consegue ter aquele aconchego de casa. Você tem os fósitos e você sentar num bom sofá, num objeto de decoração que a gente lhe mete, olhar para o seu quarto que tem uma história. Então, assim, isso... Reunir os amigos, reunir a família, A viagem é bom, gente, mas arrumar a casa é sensacional. Patricia, obrigado. Até o nosso próximo encontro. Obrigada. A gente está promovendo aqui, depois de reunir todos os nossos fornecedores, todos juntos, que a gente quer bater um papo também, compartilhar muito dessa... e usar bastante esse primeiro estúdio aqui, na TV do Santos. Que bom que a gente conseguiu colaborar e é um prazer. Até o próximo. Até o próximo. Obrigado. Pensa numa sala de TV maravilhosa. Aqui é o corredor entre a sala de jantar e a sala de estar e a cozinha. Os acabamentos das portas foram feitos da mesma tonalidade. A gente trouxe alguns frisas que deram personalidade para o projeto. Aqui tem um sofá maravilhoso onde conforta todo o ambiente. Outra porta que vai para um outro escritório. Mas esse cantinho aqui foi um dos cantinhos mais gostosos que a gente fez nos últimos tempos. Iluminação indireta, nicho sobre nicho, o ressalto de um nicho em cima do outro, tamponamento em todos os móveis. Trouxe uma harmonia aqui para um ambiente incrível. Esse foi um dos ambientes mais confortáveis, unindo o home office e a sala de TV que a gente desenvolveu junto com a arquiteta Célio Espada. Fábrica de Móveis Santista. Seu móvel na medida da sua personalidade. Nosso programa fica por aqui. Siga-nos no Instagram, Casa Estilo e Design. Nos vemos na próxima edição, se Deus quiser. Casa Estilo Channel é oferecimento House Max Móveis de Decoração. Tudo para deixar sua casa linda. Música 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 Legenda Adriana Zanotto